O Natal Fitness está aí. Até 3 de janeiro o município de Lousada vai proporcionar um leque de atividades esportivas gratuitas a todos que queiram participar. Além do Natal doce, como é habitual, Lousada incentiva um Natal mais saudável e descontraído. Esta iniciativa foi bem tomada, acho que as pessoas devem praticar desporto e acho que a Lousada cada vez mais toma esse tipo de iniciativas que são boas, na minha opinião. Acho uma iniciativa boa, para além de nos manter em forma, também é uma maneira de descontrair e de reter algumas calorias. Até compensa, podemos comer mais uns docinhos do que do que temos antes. É uma boa maneira das pessoas queimarem calorias para a época que está-se a desenhar, que uma pessoa tem sempre tendência a usar mais um bocadinho, mas acho que pode ser um início de uma continuidade que é importante, acho que todo o ano. Eu faço desporto porque tenho problemas de saúde e então também é uma maneira de manter o desporto à questão alimentar e à saúde também, é tudo uma questão de saúde. Eu estou a participar, participo sempre e acho que estas causas as pessoas devem aderir, até porque este ambiente mais descontraído acaba porque as pessoas se virtam e façam um pouco de exercício. Diria que são iniciativas destas que as pessoas devem aproveitar, é um ambiente totalmente descontraído, as pessoas podem vir, podem experimentar as modalidades que quiserem e pode ser que encontrem uma que gostem e continuem a praticar. É pena não haver mais iniciativas destas, apesar da Câmara Municipal de Lousada já estar a fazer mais eventos, mas acho que é uma mais-valia para a população, é pena a população não aderir mais. O Natal Fitness é uma iniciativa inovadora que pretende a participação de todos e de todas as idades, sendo ainda hoje, dia 12 de dezembro, a mega aula a pedalar às 18 horas, onde o valor da inscrição reverte a favor da CPCJ de Lousada. É a primeira vez que nós temos atividades desportivas associadas às festividades aqui do Natal. Todas as épocas são fantásticas para fazer atividade física, o Natal provavelmente é uma das mais excelentes, uma vez que para além do frio que nós temos, temos também se calhar muitos excessos em termos gastronómicos e portanto acho que será uma ótima oportunidade de preparar esse Natal gastronómico e depois, a seguir ao Natal, fazer também algumas correções para voltar à forma anterior. Nós temos atividades antes do Natal e depois do Natal e depois do Ano Novo. Algumas delas são atividades como temos hoje de ginásio. Temos uma atividade também muito importante que congrega todos os ginásios envolvidos, que é uma atividade de cycling. É uma atividade solidária em que cada utilizador, cada participante, apoiará com um euro por hora uma causa, que é a CPCJ de Lousada. Além disso, temos também duas San Silvestres. Uma San Silvestre no dia 27, uma San Silvestre que vai já na 5ª edição e que tem conseguido angariar um conjunto muito significativo de participantes. E depois do Natal, ou depois do Ano Novo, temos uma outra San Silvestre dedicada aos mais jovens, dedicada às crianças, que é a San Silvestre da Pequenada. Voltámos a desafiar os ginásios que prontamente disseram que estavam presentes e que estavam disponíveis para participar nesta atividade. Que é uma atividade que é o primeiro ano e que ainda acaba por estar um pouco singida aos utentes já do ginásio. Nós pretendemos e estamos a procurar divulgá-la no sentido que ela seja alargada ao público em geral.